Conheça a clínica Odonto Press, a clínica que tá cuidando do sorriso do Milcão Galera, é uma clínica especializada em aparelhos ortodônticos estéticos Se você quiser saber mais informações, acesse o primeiro link na descrição desse vídeo Odonto Press, o Milcão recomenda Opa! E é isso, meus filhos! Falei que lembro que a gente nunca é o pior gamer do mundo E galera, é o seguinte, estamos aqui jovens Para mais um episódio de nossa série de modo carreira treinador Mano, isso mesmo, mais uma vez nessa série maravilhosa aqui galera Onde estamos indo muito, muito bem na temporada Apesar aí da dificuldade, né rapaziada? Estamos naquela dificuldade Master, Master do FIFA E nós temos aqui, nós temos alguns confrontos interessantes no dia de hoje Por exemplo, esse jogo importantíssimo contra a equipe do Dundalk E também contra o Manchester United e depois a equipe do Middlesbrough Mas o confronto contra a equipe do Dundalk e do Manchester são os mais importantes E eu já vou mostrar para vocês o porquê, beleza galera? Mano, não esqueça de deixar o seu like e o seu gostei Que é muito importante para apoiar aqui a série no canal do Milcão, rapaziada Vamos que vamos nessa, mostrar a nossa força e bater os 3 mil likes Temos aí galera, o Fulham com 23 pontos à frente do Chelsea ali com 20, cara A gente se mantém ali no topo da tabela, né? Mas esse jogo contra o Manchester é muito importante, galera Porque se a gente perder e o Chelsea ganhar, eles empatam conosco E o negócio fica louco mesmo, velho A gente tem aqui no mês o melhor jogador anunciado, rapaziada Que foi o Rafael Leão O nosso jogador, nosso atacante aqui, ó Ganhou o prêmio de melhor jogador do mês Então vamos avançar aqui e ver como vão ficar as coisas, né mano? O problema que a gente vai enfrentar é o cansaço aqui da equipe Que vem de uma sequência muito grande de jogos Então o empate hoje contra a equipe do Manchester Não é nada, nada ruim A gente pode garantir, posso dizer para vocês O empate seria algo natural agora pelo time, né? Porque a gente vai ter que fazer um mini rodízio Pois a equipe aí não se encontra no seu melhor momento, né? Temos muitos jogadores cansados para este jogo Eu vou ter que investir em alguns outros reservas, né? Por exemplo, aqui o Klaes vai ter que vir para campo Ele que vem da nossa base Angel Gomes, que é reserva, vai ter que ir para campo O Rhin vai ter que ir para campo também Porque o Dante tem cansado bastante E eu vou dar chance para o Sisek de bolante No lugar do Phil Folden, beleza rapaziada? Vamos nessa para o jogo aqui E vamos ver no que vai dar, galera Então tá, pessoal Estamos aqui no Kurt Lane Para Fulham e Manchester United Um dia de muita neblina Um dia ruim para futebol, né? Aquele tempo de neblina mesmo Veja só aí como estão as coisas Tá aí o nosso time enfileirado para vir a campo, né, galera? Tá aí o nosso jogador Vamos nessa para campo Vai rolar bola Começa aí Uma partida extremamente importante Olha a recuperação do Arp Passou reto pela marcação Limpou, boteu Pegou o Pereira E a bola fica com a Nayama O time do Fulham já começou assustando ali A gente percebe que talvez o Manchester Venha com algumas reservas para campo também, hein, cara? E lá vem o Arp O Arp começou muito bem Olha a jogada, olha o Sesenho aí Recuou, trabalhou Nossa, o time vem fazendo o lance Levantou para o Clivert A bola foi errada E olha o Manchester chegando com o Scott Tô aqui embaixo Olha só a batida, Martial Gol Do Manchester Uma jogada fulminante da equipe inglesa Nem bufou Tinha condições De fazer a defesa, rapaziada Perna esquerda nela Uma bomba E aí, meu amigo É caixa É rede 1x0 o Manchester Aos 9 do primeiro tempo Nosso time começou assustando muito ali com o Arp Mas depois, rapaziada O Manchester fez apenas um ataque E já abriu o placar aqui no cortlane, velho E lá vem a jogada com o Oskan Olha o Oskan Ele bate bem na bola O Oskan Pereira Para fazer a defesa Olha o Manchester chegando com o Scott Olha o Scott para a batida Na trave, Martial Na trave Lukaku Gol Do Manchester Lukaku é o nome do gol Nossa Senhora Rapaziada O Dante faz muita falta nesse elenco O nosso meio campo está muito mal Essa mundiça desse CC aí Perdeu a bola e se lesionou E aí, em sequência, levamos o gol Vamos botar o time para frente Realmente o time misto aqui contra o Manchester Não está garantido nada aí para a gente, rapaziada Olha o Oskan Bela jogada Olha o lance para o Klaivert Passou Mano, a gente está jogando bem A gente está chegando Só que quando o Manchester chega O Manchester United chega Ele acaba guardando o gol aí, rapaziada Desculpa aí pela loucção errada Às vezes Como que eu ainda estou se acostumando com o aparelho Que eu coloquei aí, rapaziada E lá vem o Klaivert Olha o Klaivert na passagem Mole para tirar de lá Olha o Manchester na trave O Manchester United não erra um chute para o gol Está complicado Está complicado contra o Manchester Lá vem o Klaivert Mostra, estou gingado Arrumou o Cesenho Dominou Lento demais Cesenho Pelo amor de Deus Vamos lá Não, eu não botei essa bola ali Ainda deu certo Não, cara Eu não coloquei Eu coloquei O que o cara estava passando Vamos arrumar esse time Esse time misto não deu certo Mano, a gente vai ter que chamar algum cara Mano, essa imundícia do Cesenho se lesionou Vou ter que botar o Aité para campo Vou recuar o Cesenho aqui Vou deixar o Oscar no meio Caras Mano, é fogo Vou ter que botar o Edwards Vamos colocar o Edwards para campo Vamos de Edwards para campo A gente vai ter que usar os jogadores Está complicado Sem a nossa principal referência no ataque É complicado Esse arpe aí Não está funcionando na equipe do Fulham Vamos lá, galera Tem todo segundo tempo para empatar esse jogo A gente tem condições É só arrumar Olha esse arpe, galera O maluco tem duas pernas esquerdas, meu irmão O cara é desse e tem duas pernas esquerdas, meu irmão Pelo amor de Deus Mas não domina uma bola, velho Vamos lá, arpe Vai, Clivert Arpe Tocou Cesenho girou Travado com muita força Vai, arpe Briga Isso, arpe É isso que eu quero de ti Olha, o Aité acabou de entrar Tira a zaga lá O time do Manchester é muito bom, galera O time do Manchester é muito bom Olha aí no contra-ataque Impedido, mano Tá fogo, velho Tá fogo Olha a jogada da nossa equipe Olha o arpe aí Olha o arpe de primeira Jogada de primeira Clivert ficou de frente Fulgol Gol No forro Clivert É o nome do gol A isso dela da equipe Aparece quando o time precisa O camisa 10 Botou no fundo do gol O passo perfeito do ar Do Edward Do Edward Do Clyvert Do Clyvert Para o fundo do gol Do Manchester 2x1 Esse modo carreira Tá delícia demais É emoção demais É assim que é bom, rapaziada Não adianta botar no lendário normal Que aí eu ganho tudo, né É assim que é bom Tem que sofrer mesmo E lá vem o Clyvert Para o arpe Olha o arpe Recuou Na passagem de CC É falta Aí é falta É falta Boa Para a nossa equipe ali É em direção ao gol É numa reta do gol Mas é muito difícil de fazer, né, galera Vamos ver se o Clyvert Capricha para a gente Ó, mexeu a barreira, né Aí não, Juizão Mexeu a barreira, Juizão Mas vamos tentar, rapaziada Vem, Clyvert para a bola Partiu, Clyvert Soltou a bomba É claro que deu na barreira Pogba estava na barreira Ele se mexeu E aí o Juiz não deu nem cartão Nem parou Para voltar ao jogo Incrível, né E vamos lá com o arpe Na cabeça Ah, da McQueen Dominou Afasta de lá Que perigo esse domínio Do McQueen ali, hein E aí o Lukaku Nunca vai perder de cabeça Olha o Edwards O Clyvert Está em posição legal Vai fazer de novo O Clyvert ficou de frente Bateu para fora Perdeu o gol na cara Do goleiro Clyvert E eu chutei colocado de novo Do mesmo jeito que fiz no primeiro gol Rapaziada Só que dessa vez Ele tentou bater com o lado de fora Do pé de três dedos Tinha que ter batido de canhota de novo Fazendo o mesmo gol E empatando o jogo, né Rapaziada Impressionante E a bola cruzada na área Ah, mesmo Para atirar de lá Bola tocada na área de novo Pogba Claes Olha o Claes Que ligação do Claes Que ligação Olha o Clyvert Aí ele bota para dançar Aí ele bota para dançar mesmo Bela jogada A Arpe arrumou Bela jogada A Inter vai fazer Atirou Gol 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 Sabe de quem? Aí é o nome do gol É ele, é ele, é ele É os pontas trabalhando aqui no Kirk Lane O goleiro Pereira ficou ali avulso na jogada Agora eu tenho que parabenizar o Arpe Mesmo tendo duas pernas esquerdas Ele arrumou Ele deixou até de boa para a Macar Está lá tudo igual Dois a dois E olha, está com cara de virada Está com cheirinho de virada, rapaziada Será? Vamos ver Lá vem o Alexis Sanches O time do Manchester botou o titular na campo Eles estão desesperados Colocaram o Pogba Colocaram o Alexis Sanches O time deles enxergando Lá vem o Arpe Daí ela abertura de bola para o Fernandes Jetson Fernandes Recua Calcanhar Isso O Fulham vai mostrando toda a sua força Olha a jogada aí com o Cecenho Bate para o gol Cecenho Bate para o gol Cecenho Bateu, esqueci de sobrar o Aité Impedido Eu não acredito que havia impedimento Eu falo para vocês, rapaziada Overall não quer dizer nada, cara Olha o que o Aité mudou o jogo, mano Depois que o Aité veio para campo Nosso time é outro, cara É um cara abençoado esse Aité, velho É abençoado, velho Olha o Manchester chegando com o Alexis Sanches Para fora é pênalti É penalidade máxima Eu tentei fechar o chute Cheguei no carrinho com o Claes E aí foi pênalti, galera Foi pênalti mesmo Aí foi pênalti mesmo É do futebol, galera E pelo cara Vamos lá, bufão Você é giganta, bufão Você é giganta, bufão Você é giganta, bufão Pegou e deu na trave Que goleiro, meus amigos Que goleiro, meus amigos 85 Olha a virada, vindo aí Vai lá Olha a jogada Sesseio Edwards Clivex Passa, Jetson Jetson Fernandes Chegou na cara do goleiro, Jetson Parou, limpou Recuou Arp Faz, faz, faz Faz a ideia Voltou Calma Olha a jogada Sesseio Recuou Trabalhou Olha o Oscar Pela jogada Pra lá e pra cá Nosso time Chegando Parou no Sesseio Ele tocou errado Ele tocou errado E agora o Lukaku Vindo Vai, ah, meu Tira daí Completa, Jetson Arruma pro Edwards Terminou Termina o jogo Que jogo, torcedor Um, dois, a, dois Com, olha a carinha De que o torcedor Tem que sair do estádio Tem que pagar o ingresso De novo Porque foi lindo Espetáculo Que aconteceu aqui hoje Vamos dar uma olhada Na tabela Na verdade A gente vai direto Pra Euroleague Onde estamos Numa situação O Sessei Leitorou por três semanas Estamos numa situação Complicadíssima Na Euroleague Precisamos vencer Temos que vencer Agora Estamos com quatro pontos Temos aí Agora o Dundalk Foi um time Que só perdeu A vitória Tem que vir E tem que torcer Pra que haja ali Talvez um empate Entre os dois primeiros Ou a derrota ali Ou do Valencia Ou do Brond Bay Qualquer resultado ali Trazendo a nossa vitória É importante Rapaziada Vamos nessa então Pros treinos Vamos avançar aí Galera Foi por pouco Que a vitória não veio Eu não quis chutar ali Com o CC Acho que eu podia Ter chutado no final Mas eu tenho certeza Que teria algum zagueiro Do Manchester na frente Eu não quis arriscar E acabei indo mal Na jogada Mas foi um jogo De Laika Lindo demais Vamos pra cima Contra a equipe Do Dundalk E torcer Para chegar Nos atras De classificação Vamos lá É dia de Euroleague Aqui No nosso Modo carreira O clima é diferente O clima é diferente É um clima De muita Apreensão Entre os torcedores A gente sabe A gente sabe Que se houver Alguma derrota Aqui A chance De classificação Cai muito Pra não dizer Que vai até zero Basicamente Mas A gente sabe Que com o time Completo É diferente Rapaziada Estamos com o elenco Completo Estamos com o time Fechadinho Recheado de craques Que tem identificação Com seus torcedores E hoje A gente vem Pra cima Do Dundalk Vamos lá Vamos pro jogo Vai pra cima Deles E o Kluivert Dominou Já tirando Pra perna Esquerda Bateu Pra fora Já chegamos Pressionando Com o Kluivert Chutando a gol Tem que chutar No gol E ver o que dá Vamos chutar Mais no gol E lá vem o Rafael Leão Esse é talento Esse é talento Nato Trabalhando a bola Filfolden Recolheu Colocou Rafael Leão Se deixar bater Você sabe Gol Do craque do mês Do craque do time A temporada é tua Leão Colasso 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 Falando É o novo Ronaldo Fenômeno É craque demais Rafael Leão Vamos nessa 1 a 0 No placar Ele é jogada Ceceio Chegou na linha De fundo Parou Ceceio Trouxe ela Recolheu Colocou Climate Gool Do Furran Climate É o nome Do gol Torcedor Eu tô falando pra você Quando o Furran Tá completo Meu irmão Não tem quem se garanta O Furran Traz o 2 a 0 Com apenas 29 minutos De jogo É pressão Do nosso time Mano É só ter o time Completo Rapaziada É só ter o time Completo Eles tem muito Entrosamento Olha o Ángel Gomes Esse é Apelidoso demais Trabalhou Com o Ceceio Limpou o marcador Bateu Rodgers Voltou ali Ceceio Tira a zaga Caraca Mano Jogadaça Nossa equipe E vem com Ao ar Grande lance O Edwards demorou Pra fazer o lance Voltou ao ar Pra recuperar Faz muita falta Ao ar Quando ele não joga Rapaziada E lá vem Rafael Leão Contra 2 Dificultou ali A passagem Fica com o Edwards Nosso time vai Triangulando a bola Até achar espaço Passei errado agora Olha o Aité Deixou o lateral De saudade Ali pra trás Ficou com o saudade Do Aité Que lance Do Aité Falta Esse Aité Jogo fino Vamos lá Leão Bate na bola Rafael Leão Partiu Leão Bateu Pegou mal Nela Olha o Gomes Olha a jogada Eduard Aité Rafael Leão Que isso Leão Que genialidade Na jogada Trabalhou Ao ar Capricha Goool Eu falo pra vocês Quando o ao ar não joga O time perde Ali não chega a dizer O coração do time Mas perde ali O intestino Perde o pedacinho Do corpo Porque o maluco Ele tem uma recuperação Muito boa Por isso que ele foi chato Olha ele aí Ele foi chato Pra contratar Mas ele vale a pena Ele vale a pena Cada centavo Cada tempo Que a gente demorou Pra trazer esse garoto Que tá jogando Filo do filo Pelo Furran E o nosso time Bem-vindo com a bola Com o Rafael Leão Pra ser sem Humilha ele Só é falta E o juiz Marcou a falta Mas ele termina O jogo E é uma vitória Que deixa a gente Com chances De classificação Vamos ver aí Que o jogo Da equipe do Valência Com a equipe Do Brondwein Tá ali 2x1 Valência Assumimos então A segunda colocação Na Euroleague Estamos em segundo No grupo E aqui na Premier Nós temos o Bindersberg Agora pela frente E a gente tem 24 pontos Antes Vamos dar uma olhadinha No calendário Rapaziada Dá pra ir com o time Titular Sim Eles vão estar cansados Mas o próximo jogo Outro livre É só daqui Quase duas semanas Quase duas semanas De descanso Pro nosso elenco Então vamos forçar eles Ao máximo Pra esse jogo Provavelmente vão vir Cansados né Rapaziada É normal Vem de uma partida Intensa aí Na Euroleague Mas o nosso time completo É delícia demais De jogar galera Os caras se entendem Tá ligado Olha aí os jogadores Convocados pra seleção O Ceceio O Clivert O Armin O Christian E o Portinson Cara eu quero saber Por que que os nossos jogadores Os outros jogadores Não são convocados Leão já era pra estar sendo convocado Ceceio Por que não Joga demais Poxa tem muita gente boa Cara Muita gente boa Que eu fico triste De não serem convocados Tá aí ó Olha o Ceceio Porque ele quer descansar Olha o Ceceio O Rodizio vem Pode dar mais chance de jogar Ah tá Esse aqui é o Ceceio Irmão do Ceceio Beleza Vamos avançar aqui rapaziada Pro jogo O Ceceio lateral direito Quer jogar Pode dar mais chance Com o menino Pra ele não ficar chateado Faz tempo que ele não joga mesmo Cadê o Ceceio Tá aqui no banco Tá aqui lá embaixo Cadê o Ceceio Cadê você meu querido O Ceceio tá aqui ó Lateral direito 64 de overall Pode dar mais chance Pro Jetson já descansar Mas o resto do time vai completo Vamos nessa Pra aqui Pra cima do Middlesbrough Pra libertar ali Pra abrir um espaço Na classificação Se o segundo lugar Perder A gente pode Distanciar um pouquinho Criar uma gordura ali Vamos lá então pro jogo E tá aí rapaziada A câmera já foca nele Ele vale milhões Ele vale milhões Rafael Leão O cara já virou Tão craque Que antes do jogo As câmeras já estão Focadas nele né Estilo Cristiano Ronaldo Mais um bala do Rafael The fucking Lion Vamos pro jogo Bola rolando Valendo Para Middlesbrough E Porra Olha que tempo bonito Tá velho Olha como fica bonito O gráfico do jogo Que delícia E olha que recuperou a bola Rafael The fucking Lion Rapaziada Vamos nessa Olha o Rafael Leão Deram espaço Pro chute Randolph Que bomba Que sapataço Como diriam aí Os nossos Queridos narradores Espanhóis Eu acho né E aí o Clive É de cruzamento feito Olha o Oscar Sobrou Voltou um pouquinho Mais de agilidade Ali pro Oscar Botar essa bola No futebol Demorou Pra bater no gol E aí o Rafael Leão Abriu ali Passando errado O Phil Fowler Mas o nosso time Dei com 0x0 Por enquanto Vai jogando bem Olha o CC Clivert Rafael Leão Deram liberdade Mais uma vez O goleirão Pra pegar Cara O goleiro dos caras Tá muito Ali no gol Tá difícil Era a situação De fazer o gol Aí o Phil Fowler Rafael Leão Limpou a marcação Arrumou Pro Inter Vai fazer Atirou Randolph Caraca Vou contratar esse goleiro Aí quando o Buffon Aposentar meu irmão Caraca Que goleirinho chato Olha a equipe Adversária Buffon Defesaça Do goleiro Buffon O nosso time Não vai conseguir Me marcar Rapaziada Tá difícil O jogo Aí o Edwards Nossa O time Tá muito estranho Nesse tempo Tá muito estranho Ainda não consegue Dominar a bola Direito O momento é Da equipe Do Liddersburg Que vem com o Dessar Olha a jogada Aí é caro Mas fica com eles Ainda Cara E aí vai ser gol Quer ver Gol Do Liddersburg Está aberto o placar Olha, quando está tudo errado e está tudo certo É porque vai pintar gol Parece que o FIFA escolhe o momento Escolhe o momento O nosso time não tinha nada O nosso time não consegue fazer nada O time deles erra e ainda acerta Está na hora de a gente fazer o nosso Vamos lá, Kleiber Vamos lá, vamos aparecer meu time Os caras fritaram uma vez a gol Foi necessário para marcar Olha o Angel Gomes Baita recuperação do Angel Vai Kleiber, leva Vai Kleiber, vai Kleiber Leva na linha de fundo Parou Kleiber, jogadinha Leão bateu Para fora O Leão não está aparecendo Não está conseguindo guardar No fundo do gol Quando não encontra uma parede, encontra um zagueiro Pressionando ali o Leão E a bola subiu demais E aí vem o Armion com ela Lá vem o Armion, vem trazendo Ele é bom, ele é rápido O Armion parou, limpou Vai bater para o gol É uma parede É uma parede, galera É uma parede esse goleiro Aí o Bright White vai ficar de frente Para o gol Para o gol Do Midensburg Bright White Termina com o jogo Lancei todo mundo à frente, rapaziada Os caras deram dois Dois chutes a gol Perdemos a partida Não foi nosso dia, né rapaziada Não, os caras deram oito Talvez a gol Caraca É, nem percebi É, tem um jogo aí equilibrado Então É, não sei, né cara Fiquei chateado Perdemos, rapaziada Perdemos, mas ganhamos Onde importava, né Ganhamos na Euroleague Acabamos indo mal Na Premier hoje Mas Ainda estamos ali Entre os primeiros, né Estamos na segunda colocação Na verdade estamos em primeiro Empatado com o Burnley E com o Chelsea Então o negócio vai pegar fogo Nos próximos episódios É difícil de se manter bem Em três competições, né A gente está bem na Carabão Estamos bem aqui na Euro E estamos bem também Na Premier League, né Mas O time vai sentindo um pouquinho Desgaste Mas é isso aí então, galera Beleza? Muito obrigado a você Que assistiu o vídeo até aqui Não esqueçam do seu like Seu gostei Que é muito importante Para ajudar o nosso canal E essa série maravilhosa Até mais Até a próxima Aquele abraço Falou Tchau, galera